Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer perfumes hidratantes que ofuscam o cheiro do seu perfume, que rouba a cena mesmo, gente. Já aconteceu muito comigo, assim, de eu colocar um óleo hidratante, por exemplo, um óleo corporal, e aí ele ofuscar, assim, meu perfume, né, as pessoas não sentiram o cheiro do meu perfume, e sim sentir o cheiro do óleo, né? E olha que vocês sabem que meus perfumes não são, assim, levezinhos, né? Mas, é... vou começar aqui por esse aqui, o óleo ameixa negra da Lativa Spa, do Boticário. Gente, isso aqui foi engraçado, eu viajei em fevereiro pro interior, e tem uma prima minha que ela faz faculdade à noite, né? Aí eu cheguei já lá no interior, lá, por volta das 17 horas, e aí ela chegou da faculdade às 20 horas, 20, 20 e 30, por aí. E aí, quando ela chegou, ela veio falar comigo e tal, e aí eu senti o cheiro nela, né? Digo, um cheiro gostoso, um cheiro é esse. Ah, só que eu não reconheci o cheiro, né? Digo, um cheiro maravilhoso, gostei, porque... Gente, eu... às vezes eu... tem perfume que eu tenho, tem produto que eu tenho, não reconheço o cheiro. Às vezes eu tô na rua, e eu vejo passar um cheiro de perfume, eu sei que eu tenho aquele perfume, mas eu digo, gente, conheço esse perfume. É muito cheiro, né, gente? É muito cheiro. Mas aí, ela disse... Ela disse, é o Gabriela Sabatini, digo, é o Gabriela Sabatini, não, filho, eu conheço a Gabriela Sabatini, você não tá com o Gabriela Sabatini. Eu tô com o Gabriela Sabatini, digo, não tá, filha, se gabrigar comigo, eu conheço o cheiro do Gabriela. Aí eu já tive o Gabriela, você não tá sentindo o cheiro, você não tá com o cheiro de Gabriela, não, filho. Você tá com outro cheiro. Aí ficamos assim, né, nessa guerra, assim, ela dizendo que sim, ela dizendo que não. Aí ela chegou junto de mim e colocou o braço, é esse aqui. Aí ela cheirou o braço, aí chegou com o braço junto de mim, é esse aqui, eu disse, é. Ela disse, ah, que não, esse aqui é o cheiro, é o óleo, o óleo... O óleo do Boticário, de ameixa negra. Eu digo, gente, não acredito, é sério, aí cheirei, realmente era o cheiro desse óleo aqui. E aí eu fiquei assim, bomba, porque, gente, o Gabriela Sabatini não é um perfuminho qualquer, né, ele é bomba, né, ele é um perfume bomba. Eu já tive, desapeguei, né, por contar da minha rinite, porque realmente era um perfume que eu não conseguia usar. E ele é um perfume diferente desse aqui, desse cheiro aqui, né, ele é assabonetado. Então, assim, é um cheiro que não é fácil, assim, um outro produto, né, ofuscar aquele cheiro, é ofuscou mesmo. Eu não senti o Gabriela nela de jeito nenhum. Eu senti esse óleo, é só o cheiro do óleo. E ela usa a Gabriela, porque ela é louca pelo Gabriela. Assim, é tipo, é um perfume assinatura dela, a Gabriela Sabatini. Mas eu não senti o Gabriela de jeito nenhum. Então eu fiquei, assim, impressionada, né. Até nesse dia, que até me veio a ideia de fazer esse vídeo, mas aí, ó. Olha, tempo pra fazer esse vídeo. Outro também, que, gente, eu amo esse óleo, gente. Eu amo esse cheirinho. Lembro, assim, da minha, desde muito novinha aqui, né, que esse produto existe na Natura, que é o óleo 7, né, amêndoas. Isso é amêndoa doce. E eu lembro que eu era louca pra ter esse cheiro, gente. Esse cheiro maravilhoso. Ele era, assim, um frasquinho, acho que era bege, assim, quadradinho, né. Era assim, não. A tampa era bem assim, mas o frasco era quadradinho e bege. Eu lembro que quem tinha aquele... Aquele óleo naquela época, eu sentava, gente, viu. Tinha gente, eu lembro, que levava pra praia e se bronzeava com óleo de amêndoa. Eu lembro muito disso. Hoje eu não vejo mais, não, mas antigamente era muito, via muito povo se bronzeando com esse óleo na praia. Há muitos anos atrás, gente. Então, esse óleo, ele tem... Ele é maravilhoso, gente. Esse cheiro... Esse aqui, realmente, sai bem outros, né, outras fragrâncias, mas... Esse aqui, não tem como sair, porque ele é a marca do óleo 7, assim. É o oficial, assim, é esse aqui, o óleo 7 de amêndoas doces. Maravilhoso. Esse aqui eu usei aqui em casa. E aí, a Ana Tereza, né, minha... Minha pergunta, minha mãe, tipo, que perfume é esse? Aí eu... Porque aqui acontece muito isso, gente. Às vezes ela tá usando perfume... Minha filha, que perfume é esse? Ela diz aquele, porque ela nunca sabe o nome, né? Aquele, eu digo, aquele qual? Mostra lá. Porque às vezes eu não reconheço. E também, às vezes, fica um cheiro diferente na pele, né? De pessoas, às vezes, o perfume não fica exatamente igual, né? Aí ela me mostra. Aí ela disse... Ah, filha, é... Aí eu falei, eu não me perco. Ela não é esse não, minha mãe. Eu disse, é, Tereza. Eu usei esse perfume, eu sou louca. Ela, não, minha mãe não é esse cheiro. Eu disse, não, Tê, é esse cheiro, eu tô com esse perfume. Ela não é. Ai... Eu disse, eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu disse, não, não é possível. Eu não usei outro perfume. Eu não instalo. Eu lembrei que eu tinha usado o óleo no banho. E aí eu peguei, trouxe o frasco e me mostrei, dei pra ela. Eu disse, é esse cheiro? Ela disse, é, é esse cheiro aí, minha mãe. Você não tá com o cheiro de perfume, você tá com esse cheiro. E a gente até me perguntou como é que eu uso esses óleos, né? E a gente disse, daqui, eu sou, realmente, eu já falei várias vezes, né? Vocês estão cansados, cansados de saber que eu gosto muito dos óleos corporais. Mas, assim, é, é, eu uso sempre no banho, gente. Mesmo que não são, porque tem uns que não são pra banho, né? Que são pra passar depois. Mesmo, mesmo os que são pra passar depois, eu só uso no banho. Porque, assim, é, o óleo tem aquela coisa também. Não gosto de passar depois que, às vezes, fica, é, pra ele ficar grudento. Mas aqui, que o clima, né, nem sempre tá ameno. Mesmo quando chove, quando, assim, é aquele clima que sempre faz um calorzinho. Às vezes, dá aquela sensação de, de, da pele, né? Pegar de óleo, quando coloca óleo. Então, todos os óleos eu uso sempre no banho, né? Depois que eu tomo banho, eu passo óleo, depois inchado, pronto. E, mesmo assim, minha toalha fica impregnada com o cheiro dos óleos. Minha roupa fica impregnada com o cheiro dos óleos. É incrível. Eles cheiram bastante, gente. Esses óleos são maravilhosos. Fora que ajuda a fixar, né? Quando é um que não tem um cheiro muito, assim, né? Muito ofuscante, ele até, assim, ajuda, né? A, a, a reter, né? A, a, a duração do perfume fica maior. Então, são esses dois aqui. Ah, eu não mostrei. Tem esse aqui também, gente, que é ó, a amêndoas doce intensa. Que também é perfeito. Maravilhoso também. Agora, eu acho que esse aqui também fica bastante. Gruda também. Mas, o amêndoas doce, ele, realmente, ele é o Fusca de verdade, gente. Ele não deixa espaço pra mais nada. Agora, hidratante. Hidratante, gente. Esse aqui também é do Boticário, da Nativa Spa, o ameixa negra. Esse hidratante também é maravilhoso. Sempre que eu uso o Body Splash, eu uso com esse hidratante ou com óleo. Porque, assim, é uma duplinha perfeita. Depois, até, eu vou até fazer um vídeo, né? Sobre duplinhas perfeitas. Porque, realmente, esse daqui também é uma dupla maravilhosa. Porque não precisa mais nada. Eu falo, assim, que o Boticário vai lançar, né? Vai lançar, não. Tá lançando, né? Dessas linhas da Nativa Spa, as fragrâncias mais intensas. Versão dos Body Splash, né? Até falei que se sair desse do ameixa negra, eu compraria. Mas, eu não sei, gente. Porque o Splash é muito bom. Eu tenho um óleo, eu tenho um hidratante. Então, nem sei se eu... Seria necessário ter um perfume mais intenso, né? Mas, vamos ver, né? Deixa eu ver. Tá saindo de um a um. Agora, vai sair o caviar. Vamos ver aí, né? De repente... Então, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui, eu... Vocês sabem que eu sou mais... Prefiro o óleo. Mas, eu tô me acostumando a usar o hidratante. Eu vou revezando. Agora, uma vez eu uso o hidratante, outra eu uso o óleo. Mas, esse aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Sempre tem ele aqui em casa. Sempre eu pego. Esse aqui já tá até acabando. Ele tem os dois dedos. Cheiro maravilhoso. Maravilhoso. E gruda. Aquele hidratante que gruda. Que todo mundo sente. Outro também hidratante. Esse é da Eudora. É o Velvet Premium. Esse daqui... Eu abri agora. Mas, eu já sequei um desse, gente. Esse daqui, realmente... Ele é... É como o perfume. O perfume dele é bem marcante, né? Ele aqui... Ele é realmente marcante. Ele é um... Um... Um cheiro... Que ele impregna. E as pessoas sentem muito. Ele se sobressai ao perfume. Maravilhoso. Não dá pra ver se você quer usar esse hidratante, gente. Ou usa com o próprio perfume da linha. O Velvet Premium. Ou você usa com um perfume que seja doce. Mas que seja um doce leve. Porque, assim... Não tem aquela guerra de cheiro. Ou foscar, realmente. Porque ele é bem marcante. E já teve vezes que eu tava usando só esse. Só ele. E pessoas perguntaram que perfume eu tava usando, né? Então, ele realmente se sobressai. Ele é aquele hidratante que você não precisa... Às vezes não precisa nem usar perfume. Dependendo do perfume, né? Não é necessário você usar. Maravilhoso também. Eu gosto muito desse. Apesar que eu fiquei enjoada do cheiro um tempo, né? Mas graças a Deus eu já tô... Né? Porque eu usei demais, gente. Fiquei usando, usando, usando. De manhã e tarde, de noite. O perfume aí deu a enjoada do cheiro. Aí botei ele lá. Nem desapeguei, né? Botei ele, assim, um pouquinho de lado. E... Depois, quando eu peguei, já... Já usei, já... Já fiz as pazes com ele. Então, gente. O outro, assim, que realmente esse daqui... Ele é maravilhoso. É o Lili. Gente, o Lili tradicional. Esse hidratante. Ele é perfeito. Você... Não precisa usar perfume. Porque ele vai ofuscar. Ele é ofusca. Ele é ofusca, assim. Porque ele é marcante, gente. Até apesar dele estar... Hoje a consistência dele tá mais... Mais ralinha. Ele não tá, assim... Porque ele realmente era bem grosso. Bem mais grosso. Mas eu não senti diferença na fragrância, não. Nem na durabilidade. Né? Algumas pessoas até falaram comigo. Me perguntaram se tinha mudado mesmo. Então, eu falo que tava mais fraco. Realmente eu senti uma mudança na consistência. Mas na qualidade do produto eu não senti. Então, assim... É muito bom. Eu acho que esse aqui não precisa... Nem você usar perfume, gente. Nem usar o perfume. Se tiver outro perfume e quiser usar só ele, né? Ótimo. Mas, assim... Quer dizer, o lili, né? Mas, assim... Não tem necessidade. Eu conheço pessoas que só usam o lili, o hidratante. Muita gente fala que prefere até que dura mais o hidratante do que o perfume. Eu tava botando pra lá porque o meu perfume fica ali. Aí fica nessa coisa. Então, assim... Tem gente que usa e prefere muito mais o hidratante do que o perfume. Fora que sai mais barato, né? Então, gente, talvez... Ah, tem outro ainda. Tem um outro óleo aqui que eu esqueci. Acabei esquecendo. Ficou lá no fundo. Esse aqui também. Óleo. Né? Esse aqui, gente... Não. Nem pense, nem sonhe usar perfume com esse... Esse óleo. Não pense. Nem sonhe. Porque... Esse aqui é o Ex Andiroba da Natura. Gente, esse óleo, ele gruda. Ele gruda. Minha toalha. Minha cama. Mesmo assim só. Fica com esse cheiro desse óleo. Tá? E óleo sai do banho. Passa perfume. Tá? Mas não adianta. Ninguém sente o cheiro do perfume. Até eu mesma. Só sinto esse óleo aqui projetando. Sinto o tempo todo. Essa semana ainda eu usei... Vocês estão vendo, né? Que eu tenho um monte de uns, ó. Esse aqui tá aqui. Esse aqui... Tá... Fica tudo lá no banheiro. Já no chuveiro. O que é que é que eu uso um? Esse aqui também tá lá. Mas... Esse aqui tá mais cheio. Eu sempre deixo lá. E aí... Esse semana eu usei ele. E eu queria sentir o cheiro do perfume. Não, sabe? Não vinha o cheiro do perfume. Só ele. Só ele, assim, projetando o tempo todo. Esse aqui realmente... Realmente... Desses aqui... Acho que o que mais me preguina é esse aqui. É o que mais ofusca é esse aqui. É o Andirola, gente. Ele é muito bom. Eu tenho vários... Acho que ele nem tá vindo mais na revista, né? Acho que ele... Tem uma época que ele não vem. Depois ele volta. E, assim, realmente é perfeito. Perfeito. Gosto muito. Amo esse... Esse aqui eu já uso há muito tempo. Muito tempo. Parei, né? Quando eu parei de reabilitatura. Mas... Eu sempre usei esse... Esse... Óleo. Amo mesmo. Tá bom, gente? Esse aqui são os meus óleos hidratantes. Que ofuscam o cheiro do perfume. Deixa aí embaixo. O seu óleo... Ou o seu hidratante. Que ofuscam o cheiro do perfume. Né? De repente... Bate uma curiosidade. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.